Agora que nós estamos tendo o Juan David, com o tempo que ele está tendo em política, ele tem visto todo o manejo, esse é duradouro, toda a decisão do governo do Tuma deve ter em conta com o amanhã. O governo está aqui. Toda a decisão do Tuma não está tendo em conta com o amanhã, mas o país está aqui. Então, se eu te perguntar com o mitin, é isso que eu vou votar para o primeiro dia. Toda a manifestação de fiesta, particularmente do Partido Berne, é uma campanha de milionário, se não informar de que deve não tem a cabeça. Então, isso é uma realidade que não tem a cabeça. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, sem nenhum tipo de vergonha, sendo que essa pessoa aprova cada uma das coisas que não tem na rua. O que o país está aqui, também deve ter culpa de quem está. o parque, não tem que parar. Qica 25% do trabalhador do governo, mas não tem que ter queda, o salário de um 15%. Também a gente usa um prêmio e um prêmio, de um prêmio. Um prêmio de vacaço, quem está? Ou é que eu vou botar? em que ser em notem mais saque nanta lo qualquer um ternar na cultura sangue também com o teu corpo sticker of s não o avê do outro primitivo bom of esta cultura bom passei luna em todo caso de contrato e saque de destino que país que via senhor van david no by somita que sopaneta papel bonita sede pessoa para ele o que vira menores de finanças saque lota lo qual que vai passar a destaque nanta costa comida quere o web de ruban meses a prova de ruban mista alerta de pesado até o 5.2 meses hasta quando hasta quando está permitido a copiar ou não só o que notou solamente visitar culpa de pesado pelo governo não é cruz copiar o comitamento da forma parte de g que conosco vai rassi pastor conosco que de endeudar país aqui es maneca só de último quatro em seis e se me poupar a pé que é o outro algo de persona toda forma parte de um gobierno não só de uma nessa de finanças um romper sumamente capaz e sumamente responsável a percurar a tur crescimento o potência também de crescimento de deve ao de dêficit a pai é a contrário de dêficit a bair e a mantenei e e crescimento de e e e escolta de dêficit a forma não e na norma não internacionalmente acertar com economia chiquito mas nessun de rubro contato 40 por cento e algo que conosco que essa perde é e frente de entrada de falheiro de sede de de sede de fia e saque a vida e cos que inaceitável ato nenhum hindi peru nenhum hindi de punta na mes o reconoço a que campanha na milionário que está sucedendo a minha calcula sim e wak awek o de noventa e nove dia mais para minha elección pero tudo isso não que a paz acaba e campanha na milionário a minha muita calcura acaba e gasto na aque das riba dos milhão florim